Você não partiu seu pisestra comigo, mas partiu meu coração Sempre fui mais que um amigo, te tratei como um irmão Mas o mundo roda e o que é quem vai tá lambendo os berços sou eu E você de longe vai de corrente pedindo um pouco do meu Mas vou pensar duas vezes se você vai merecer Eu acho que não Eu acho que não foi mais que você vai fazer